Muito bem queridos, estamos de volta queridos, agora 14 horas mais 15 minutinhos para mais uma live de louvando a minha voz e nos que marcaram época queridos. É, e hoje na nossa live de louvando a minha voz e nos que marcaram época queridos, nós vamos recordar 5 belíssimas canções para o nosso deleite espiritual. Por isso, vem chegando meus queridos, vem compartilhando e fica conosco até as 14h30 povo de Deus. Na nossa live de louvando a minha voz e nos que marcaram época povo de Deus. Por isso, vem chegando, vem compartilhando e fica conosco queridos até as 14h30 povo de Deus. Muito bem queridos, agora 14 horas mais 16 minutinhos, vamos começando aqui queridos com o primeiro hino. Queridos, vamos começar com o primeiro hino, abrindo de início queridos, vamos começando com o primeiro hino. Com o primeiro hino por título Diga-me Porquê. Esta belíssima canção gravada pela Chile Cavalhais no ano de 1989, povo de Deus. Vamos recordar esta belíssima canção para o nosso deleite espiritual aqui na nossa live de louvando a minha voz e nos que marcaram época povo de Deus. Vamos recordar esta belíssima canção para o nosso deleite espiritual. Vamos recordar esta belíssima canção para o nosso deleite espiritual. Diga-me Porquê. Diga-me Porquê. Diga-me Porquê. Com tanto amor e a vida venho salvar. Diga-me Porquê. Sua misericórdia. Sua misericórdia e a minha salvação. Diga-me Porquê. Porquê. Se tinha poder para todos destruir. Porquê. Diga-me Porquê. Porquê. Diga-me Porquê. 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 Diga-me Porquê. Porquê. Diga-me Porquê. Porquê. Que jamais passará. Porquê. Porquê. Da nossa querida Shirley Cavalhais. Povo de Deus. Aqui na nossa live de louvão da minha voz. E nos que embarcaram a época. Povo de Deus. Para você que vai chegando nesse momento. Vai compartilhando meu querido, minha querida. E fica conosco até as 14h30. Povo de Deus. Muito bem queridos. Agora 14h mais 20 minutinhos. Vamos agora para a nossa segunda canção. Por título Canto Universal. Da nossa querida cantora Mara Lima. Povo de Deus. Essa belíssima canção de 89 também. Que nós vamos recordar com muito prazer. Vamos agora queridos recordar a canção. Por título Canto Universal. Povo de Deus. Vamos recordar essa belíssima canção. Para o nosso talento espiritual. Aleluia. 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 Aleluia, aleluia, este é o canto universal do amor, quando na manchedora Deus nos visitou. Trouxe a mensagem de poder e libertação, venceu a morte e ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Todos os mortais louvam ao Rei Jesus, digno é o Cordeiro de todo louvor. Haverá em frente ao trono uma grande multidão, todas as nações louvando ao Rei dos Reis. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Uma canção por título, claro, Canto Universal, gravado para a nossa querida Mara Lima em 89. Povo de Deus, aqui na nossa live de novo na minha voz, Inusquemar, caro, época, povo de Deus. Muito bem, queridos, agora 14 horas mais 26 minutinhos, vamos agora para a nossa terceira canção. Vamos agora para a nossa terceira canção por título, O Sangue do Cordeiro, de autoria do pastor Alceu Pires. Naquela nós vamos recordar essa belíssima canção por título, O Sangue do Cordeiro, povo de Deus. Uma mulher pecadora e tão só Foi amparada através da sua fé Quando outrora lá em Jericó Salvou dois homens espias de Josué Somente um fio de escalada traduzia Um livramento que a ela fazia jus A escarlada é vermelha, cor de sangue Simbolizando assim o sangue lá da cruz Como está na tua casa, irmão? Está brilhando como a luz Se na tua casa tem um fio de escalada É o sinal que retrata o santo sangue de Jesus É o sinal que retrata o santo sangue de Jesus Como está na tua casa, irmão? Está brilhando como a luz Se na tua casa tem um fio de escalada É o sinal que retrata o santo sangue de Jesus Lá no Egito este sangue protegeu Um grande povo é isso provado está Nos diz a Bíblia, nenhum deles pereceu Pois o sinal maravilhoso estava lá Em cada casa tinha o sangue do Cordeiro Passando o anjo vinha que reinava a paz É como o sangue do Cordeiro É o santo sangue de Jesus em nossa vida E não tememos as flechas de Satanás Como está na tua casa, irmão? Está brilhando como a luz Se na tua casa tem um fio de escalada É o sinal que retrata o santo sangue de Jesus É o sinal que retrata o santo sangue de Jesus Como está na tua casa, irmão? Está brilhando como a luz Se na tua casa tem um fio de escalada É o sinal que retrata o santo sangue de Jesus É o santo sangue de Jesus É o santo sangue de Jesus Muito bem, queridos! Então, nós acabamos de interpretar para todos vocês Esta belíssima canção Por título O sangue do Cordeiro De autoria do nosso querido pastor Salto Alceu Pires Queridos aqui na nossa live de louva da minha voz E nos que marcaram a época Povo de Deus Muito bem, queridos! Agora rapidinho aqui 14 horas mais 30 minutinhos Vamos agora para a nossa penúltima canção Vamos agora para a nossa penúltima canção Por título Fogo Caindo De autoria do nosso querido pastor Salatiel Santos Na qual Nós vamos recordar esta belíssima canção Aqui na nossa live de louva da minha voz E nos que marcaram a época Povo de Deus Vamos recordar esta belíssima canção Vamos recordar esta belíssima canção A glória do Senhor A glória do Senhor Está nesta igreja Aleluia Deus está neste lugar Pois o fogo está caindo O poder estou sentindo Já começo a me alegrar Isto é poder de Deus Eu posso afirmar Se você tem desejo Se você tem desejo Aproveita o ensejo Amar E assim vai receber Jesus quer lhe batizar Isto é poder de Deus Eu posso afirmar Eu posso afirmar Os hinos Inos que marcaram a época Povo de Deus A primeira queridos Abrindo de início A nossa live de louva da minha voz Que marcaram a época Foi a canção Diga-me porquê Também foi a canção Por título Fogo caindo Nosso querido pastor Salatiel Santos Povo de Deus Muito bem queridos Vamos para a última de hoje Queridos Vamos para a última de hoje A última de hoje Que nós vamos interpretar Essa aqui também Está na arpa cristã O hino de número 115 Trabalhar e orar Vamos agora Interpretar Queridos O hino Por título 231 Trabalhar e orar Vamos aqui queridos Recordar esta belíssima canção Eu quero trabalhar por meu Senhor Confiante em seu poder Em seu amor Vou orar e trabalhar E o culpado sempre está Na seara do Senhor Trabalhar e orar Fielmente na seara do Senhor Meu anelo é orar Meu anelo é orar Meu anelo é orar E o culpado sempre está Na seara do Senhor Eu quero cada dia trabalhar Escravos do pecado libertar E levá-los E levá-los a Jesus E levá-los a Jesus Nosso guia E a nossa luz Na seara do Senhor Trabalhar e orar Fielmente na seara do Senhor Meu anelo é orar E o culpado sempre está Na seara do Senhor Eu quero ser Eu quero ser Obreiro de valor Confiante no poder do Salvador E quem queira trabalhar Achará também lugar Achará também lugar Na seara do Senhor Trabalhar e orar Fielmente na seara do Senhor Meu anelo é orar E o culpado sempre está Na seara do Senhor O Senhor Eita maravilha de Deus Meus amados e queridos irmãos Tá então queridos? Nós acabamos de interpretar a última de hoje Por título Trabalhar e orar Aqui na nossa live De novo na minha voz E nos que marcaram a época E continuem ligados com nossos queridos Que já já Iniciaremos também a nossa série canções bíblicas, onde vamos interpretar, claro, a nossa canção do dia, queridos, baseada em João 9, versículo 4. Continuem ligados conosco que domingo que vem estaremos de volta com mais uma live de Lua da Minha Voz e nos que marcaram a época das 14h até as 14h30. Até domingo que vem, povo de Deus!